O Aça vinha por aqui e o Fiat Siena cruzava aqui à frente da John Kenney. Aqui é mais no veículo e colidiu nessa região próxima ao fora. O motorista está do lado de fora. Uma batida forte na tarde desta quarta-feira. Nós começamos agora com o motorista desse Fiat que recebeu a pancada na traseira. Como é que foi o acidente? Eu vim cruzando aqui a avenida e olhei. Quando eu vi o carro, não deu tempo de fazer nada. Ele vinha correndo e bateu. Agora, sei lá, a perícia é que eu descobri aí que aconteceu. Certo. O senhor já conversou com ele? Quando eu conversava com você? Não, falei com ele. Ele falou que eu não esperei ele passar. Mas eu acho que pela velocidade que ele bateu, ele não estava a menos de 100 por hora. Não sei. Tá certo. Nós vamos avançar aqui o carro. Obrigado pela atenção. O senhor Marcinello, conta pra gente como é que foi o acidente. O acidente foi que eu estava vindo na minha mão certo. O cara vai e atravessa sem me olhar a faixa aqui, sem olhar o que estava vindo, a direção. Sem olhar nada. Simplesmente ele atravessou. Você vinha atrás de John Kennedy, né? Isso. Isso. E ele estava cruzando aqui, né? Eu vim em direção a 3 de maio. É. Então, e em velocidade? Como que estava a sua velocidade? A minha velocidade eu não olhei, entendeu? Foi? Não olhei a minha velocidade, mas... Infelizmente... O motorista alega que você estava em alta velocidade. Se eu estivesse em alta velocidade, eu não teria pegado na traseira do carro dele. Teria pegado um pouco mais na frente. Como que ele ia conseguir passar tão rápido assim? Aham. Se ele estivesse passando devagar, ele era pra poder ter pego frente a frente do carro. Entendi. Como que ele conseguiu tirar quase tudo o carro dele da frente? Então ali foi uma distração dele também? Com certeza. Aham. Porque era pra mim ter pego mais o quê? Era pra mim ter pego mais na frente do carro. Se eu estava em alta velocidade, como ele conseguiu tirar tudo o carro dele pra poder apontar eu pegar atrás dele? Entendeu? Na traseira não. Do lado e de trás ali do carro dele, né? Ou ele nem ele mesmo falou que nem olhou e não prestou atenção ali no cruzamento. No geral, felizmente, não teve nenhuma vítima, né? Tá bem. Graças a Deus. Tá bom. Obrigado pela atenção. Obrigado.